E bora pra mais um vídeo no canal, um vídeo muito pedido aqui por você, mulher, que nos acompanha neste YouTube. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, tá, nesse canal pra aparecer mais vídeos pra você, você ser notificado quando a gente postar vídeo, tá bom? Nos ajude a atingir a meta aí de 100 mil inscritos, tá quase, chegamos aos 60 mil. Mas os 100 mil ainda este ano vai sair, em nome de Jesus, eu creio. Bora pro vídeo. Sempre quando eu posto vídeo de arrume-se comigo, eu e o Rafael, né, fazendo as minhas maquiagens, vocês sempre falam, Anália, você é maquiadora, ensina a gente a fazer essa maquiagem e tal, tal, tal. Hoje, né, como uma maquiadora profissional que não se maquia e tem preguiça de se maquiar, vim trazer aqui pra vocês um tutorial de maquiagem, tá bom? Uma maquiagem simples e bonita que dá pra você usar tanto à noite como durante o dia. De início, vamos para a nossa limpeza da pele, tá? Eu limpo com o lencinho umedecido, tá? Mas dizem que não é muito bom pra pele limpar com lenço umedecido. Então, você usa aí uma água micelar ou lava o rosto, né? Lava bem o rosto, é que eu não tomei banho ainda. Lava bem o rosto que tá tudo certo também, tá? Que daí você não precisa passar nada. Ai, Anália, como que você aprendeu a se maquiar? Gente, treinando, treinando e eu fazia umas maquiagens feias. Eu achava que eu tava abalando. Vou colocar umas fotinhas aqui pra vocês verem, né? Porque no começo, lá atrás, não tinha tanto esse negócio de esfumar que o pessoal fala e faz. Então, a gente se maquiava como dava. E eu também não tinha dinheiro pra poder tá comprando produto caro. Então, eu fazia com meus baratinhos mesmo, né? E do jeito que saía, eu achava que eu tava abalando. E fazia! Vai acompanhando a fotinha aí que eu vou ponhando pra vocês. Segundo passo. Você tem que hidratar a pele. Pra que hidratar a pele, Anália? Pra sua maquiagem durar mais tempo, pra a maquiagem não craquelar, pra maquiagem não derreter, enfim, né? Tem várias cocidas, mas... Ó, e dá também, ó. Ó, pra ver se hidrata. Minha pele não fez, entendeu? Muito feio. Pronto. Espera secar. Agora, vamos para a base. Você sabe como você vê o tom da sua base? Você precisa testar ela aqui no seu pescoço, tá? Se a hora que você aplicar a base aqui no seu pescoço, e aí você espalhar ela sumir, você não consegue diferenciar o que que é pele e o que que é base, é o seu tom, tá? Aqui, eu tenho uma misturinha que deu muito certo. De vale, como eu era maquiadista, isso aqui é velho. Se tá vencido, se não tá, eu não sei. Só sei que eu uso até hoje. É, dos pouquinhos de base que ia sobrando das pessoas que eu maquiava, né? Eu ia colocando aqui. E... E aí, isso formou essa cor aqui. E deu muito certo pra minha pele, né? Pro meu tom de pele. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá? Essa maquiagem que eu vou fazer aqui, é a maquiagem que a gente foi pro VacaCast. Tá bom? Essa maquiagem aqui. Tá bem simples, bem bonita, né? Eu gosto muito de maquiagem em tons de marrom, que eu acho que serve pra qualquer ocasião. Tá? Então, ó, essa aqui, você aplica aqui no pescoço um pouquinho. Isso aqui é pra você fazer o teste em algum cosmético, alguma coisa que você for testar a base. Você pode fazer esse teste aqui, ó. Que dá muito certo, tá? Ó. A hora que você ir espalhar, você tá vendo? Você não consegue ver, ó, o que que é base e o que que é pescoço. Então, é o seu tom certo, tá? Porque a base, você não para ela aqui. Você desce ela até aqui o colo, mais ou menos. Entendeu? Pra não ficar uma máscara. Então, vamos aplicar. Não precisa ser muito. Se você não gosta de uma pele muito carregada, tá? Você não precisa aplicar muito. Você só precisa espalhar bem. E aí, voltando a contar pra vocês, né? Então, eu maquiava em casa, maquiava em casa. Isso na época ainda que eu trabalhava na lanchonete, em uma lanchonete. Eu nunca tinha feito curso e eu queria muito fazer um curso. Só que eu não tinha dinheiro na época, né? Não tinha dinheiro pra fazer curso. O que que aconteceu? Eu saí do meu trabalho, né? Saí. Não quis mais trabalhar ali. Saí brava. Porque quem nunca teve um trabalho que você não era feliz, né? Eu era uma. Então, droguei tudo, pau da barraca lá. E saí fora. Aí, com o dinheiro do meu acerto, que não foi grandes coisas, mas era uma coisa que eu queria... Eu queria muito. O Rafael falou, né? Paga seu curso de maquiagem, depois eu te ajudo a comprar as coisas. E foi. Meu primeiro curso de maquiagem eu fiz na cidade de Itupi Paulista. Numa cidade vizinha que tem aqui. Gostei muito. Só que você sempre tem que estar se aperfeiçoando, né? Só que assim, no meu primeiro curso de maquiagem, eu já comecei a atender cliente. Comecei a atender cliente também. Não vou fazer uma maquiagem muito bonita nas clientes, mas elas amavam. Porque na época era bonito o jeito que eu maquiava elas. Vou deixar umas fotinhas aqui. E aí, eu fui pegando o nome. Fui pegando o nome. O pessoal foi gostando. E eu usava a internet pra mostrar o meu trabalho, né? O Rafael trabalhando como guardinha. E eu, graças a Deus, tava conseguindo ter um dinheirinho fazendo maquiagem. Né? E aí que eu paguei um outro curso de maquiagem com um maquiador bem famoso da cidade. E aí, eu fiz esse curso com ele, né? Curso de maquiagem profissional. O meu segundo curso de maquiagem profissional. Tipo assim, foi... O primeiro foi bom, foi bom. Mas o segundo foi excelente, né? Foi com esse moço que eu fiz. Ó, vocês estão vendo como que ficou bonito? Ficou bem. E tipo assim, é batidinhas e arrastadinhas. Não precisa fazer muito além disso, entendeu? Não tem segredo. Quando eu fiz esse segundo curso, eu comecei a dar curso também. Né? Fui, ah, vou dar curso também. Só que era muito baratinho. Era muito baratinho. Tipo assim, o curso de automaquiagem era 80. Olha só que barato. E a maquiagem profissional era 180, 140. Dependendo, eu fazia umas promoções, né? Eu abaixava o preço. E o pessoal, eu comecei a pegar nome. O pessoal começou a vir. Começou a vir, começou a vir. Aí eu comecei a vender batom. Comecei a vender paleta de maquiagem, né? E aí eu ia fazendo o meu dinheirinho. Tinha dias que eu começava a maquiar às seis da manhã, né? E terminava meia-noite. E isso toda hora. Colocando maquiagem, tirando maquiagem. Colocando maquiagem, tirando maquiagem. Vou deixar algumas fotinhas aqui pra vocês. Né? Que eu dava curso de automaquiagem. Então, não tinha como eu dar o curso e não me maquiar. Ó, agora, terceira coisa. Você vai pegar uma esponjinha. Essa minha tá bem velha, mas ela é muito boa. Não sei a marca dela. Não vou saber falar pra vocês. Ela é seca e dura, né? Mas quando você molha ela, ela incha e fica bem molinha. Bem gostosinha de trabalhar. Depois que você aplicou a base, né? Você vai assentar, né? Dar uma maior definição, né? Pra assentar mais a base na sua pele. Pra tirar os riscos do pincel com a esponjinha. Sem segredo. Só batendo. Tá? E aí, gente, eu fui fazendo meu nome. Era praticamente um dia sim, um dia não, de curso. E eu amava dar curso. Eu amava mais dar curso do que atender cliente. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Eu ainda não era segura. Não tinha total segurança em atender cliente, sabia? Eu tinha medo. Nossa, Nália, mas... E aí? Como você fazia? Geralmente, eu meio que dispensava. Eu nunca... Pra você ter noção, eu nunca peguei noiva pra maquiar. Porque geralmente vem a noiva e vem as madrinhas, né? E é dez madrinhas. Aí você tem que começar a maquiar coisa de cinco horas da manhã. E tem que ser cronometrado até o horário da festa. E eu não consigo trabalhar sob pressão, não. Me dá um nervoso. E qual que era o meu maior medo? A pessoa deitar, me pedir a maquiagem. Porque, tipo assim, eu maquiava bem, mas eu não tinha a segurança de, tipo assim... Eu não tinha confiança em mim mesma. Entendeu? E aí, eu tinha medo da pessoa levantar e falar, não gostei, faz de novo. Aí atrasava, ia atrasar tudo. Eu era nossa. E eu também não tinha uns produtos de maquiagem muito bons, né? Eu era tudo barrelinha. Não durava. Tipo assim, se eu fosse maquiar uma pessoa às cinco horas da manhã, a maquiagem dela eu tinha certeza que não ia durar até meia-noite. Não ia. Não ia. Então, eu não pegava. Eu tinha esse medo. Vocês não conseguem ter diferença entre rosto e pescoço. Não tem aquela diferença. Entendeu? Agora nós vamos selar a pele com pó, tá? Vamos selar. Esse aqui é um pó. Ele não é da Playboy. Eu juntei um monte de pó e ponho aqui dentro. Então, não tem só Playboy aqui, tá? Ó, ele não pôu bem. Não pôu da cor da minha pele. Ó, vou pegar um dadinho desse aqui e você vai depositar no rosto inteiro, tá? Vai só olhando que vai dar certo. E aí, então, eu gostava mais de dar cursos mesmo. Só que daí eu fui me aperfeiçoando, fui me aperfeiçoando, aperfeiçoando. Gente, olha como que... Ui! Olha como que foi ficando as minhas modelos. Cara, eu nem acreditava que eu conseguia maquiar daquele jeito. Eu tava, nossa, eu tava me achando. E eu achava que eu ia ser maquiadora pra vida toda, né? Porque eu gostava muito. Eu não gostava de me maquiar. Eu não gostava de dar curso de automaquiagem, né? Mas eu dava porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu gostava mais de dar curso profissional, né? Tipo assim, ensinar as alunas a maquiar outras pessoas. E, tipo assim, era na salinha da minha casa. Vou mostrar a fotinha aqui pra vocês. Olha o início de tudo aí. Olha o início de tudo aí. Era na salinha da minha casa e eu vendia roupa também na época. Vendia roupa. Então, tipo assim, a mulherada que ia lá se maquiar, aproveitava e levava uma roupinha também. Às vezes eu vestia as modelos com as roupas pra poder postar. Era bem legal, eu gostava. Só que as roupas eu tive que parar de vender porque eu levei muito calote. O povo não... Comprava e não pagava, né? E eu não tinha coragem de cobrar. Acredita? Aí, ó. Com o pincel bem fofão, você vem varrendo tudo esse pó que você aplicou no seu rosto. Ó, eu também fui num workshop da Alice Salazar. Na época eu não tinha o dinheiro pra comprar o convite pra poder ir. Eu participei de um sorteio. E nesse sorteio eu ganhei a entrada e também pra entrar no camarim, pra tirar foto com ela. Vou colocar aqui a fotinha. Nossa, eu ia achar. Eu tava me achando, né? A maior maquiadora do mundo. O contorno do rosto, tá? Eu gosto muito de usar esse aqui da Vult, ó. Olha, gente, a validade 2021. Minha cara tá cheia de espinha. Preciso comprar maquiagem nova. Ó. Sem segredo, um pincelzinho assim, ó. Você vê que ele é meio pontudinho, né? Esse aqui não tem segredo. Você pode usar qualquer pincel, tá? Ó. Vocês sabem que aqui a gente tem um ossinho, né? Então, o contorno é em cima desse ossinho, não abaixo, tá? Bem em cima. Aí, você vai fazer aqui, encontrar aqui. Enche a raiz do seu cabelo e vim aqui. Faltando dois dedos pra chegar no nariz, tá? Porque aqui é o blush e o contorno aqui também, tá? Descendo pro pescoço e aqui na voltinha do nariz, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Sem chegar no... Aqui. Ó, vai bem aqui em cima da maçãzinha. Aí, você vai subindo. Subindo, gente, a raiz do seu cabelo, gente, a raiz do seu cabelo. Ó. Dando batidinhas ao centro. O que que é o contorno? O contorno, né? Tudo que é escuro na maquiagem, ele vai diminuir, né? Se você tem um testão, ele vai diminuir. Ó. Aqui do lado também. Ó. Aí, você vai fazendo do outro lado também. A iluminação aqui no meu quarto tá péssima. Péssima, péssima, péssima. Ó. Passou, desceu. Passou, desceu. Pra diminuir a papada. Nariz, às vezes, quando eu tô com muita preguiça, eu quero acabar rápido, ó. A gente faz assim, gordinho. Põe um pouquinho aqui e só faz isso aqui, ó. Que dá muito certo também. Ó, do outro lado. A mesma coisa, bem, né? Na lateral do nariz, tá vendo? Dá certo. Aí. Blush também não tem muito segredo. O que eu gosto de usar é esse aqui da Boca Rosa. E, ó, nunca aconteceu, tá? De alguém levantar e dizer que não gostou da minha maquiagem. Só que uma vez aconteceu o seguinte. A menina foi em casa, maquiou, ficou linda e bela, né? E a hora que ela... Que ela tava na festa, ela me falou que a maquiagem dela tava derretendo. Ela me falou que a maquiagem dela tava derretendo. E aí eu falei, meu Deus, amor, e agora? E agora? Nunca aconteceu isso. E eu tinha maquiado a amiga dela, que tava na mesma festa, e não aconteceu isso com a amiga dela. Eu falei, mas como que pode acontecer com você? Ela, ai, eu não sei. Me ajudei. Sabe aquela menina que era meio depressivona, sabe? Eu falei, ai, meu Deus do céu, e agora, e agora? Aí lá vai eu, pego todas as... As maquiagem e vou pra essa festa com essa... Não, onde que tá essa menina? E aí eu chego lá, a menina tá desesperada. Eu vou no banheiro, dou uma retocada na maquiagem dela. E aí foi que deu tudo certo, mas eu fiquei com... Na mão, na mão, na mão. Aí, por último, a pele, pra pele ficar pronta, é o iluminador, pra quem gosta, tá? Tem gente que não gosta, não. Se for de dia, não precisa passar muito. Deixa eu dar pra ler. Eu gosto desse aqui da Luizância, ó. Ele até quebrou em vários pedaços, mas como ficou... Ele ficou... Ficou um pouco aqui, eu gosto muito dele. Ó, você passa. Ó, em cima da maçãzinha aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo? Você tá se enxergando? Do outro lado a mesma coisa. Passa subindo. Como se fosse um Czinho. Ó que bonito que ele fica. Aí o iluminador é aqui na pontinha do nariz. E aqui no meio. Centro da testa. E... Queixo. E a pele tá pronta. Gostado da pele? Vocês viram como é rapidinho? A gente vai conversando, mas é questão de você pegar... Prática. Tem que praticar. Ah, eu não vou sair hoje. Pratica, 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 pratica. Quanto mais você praticar, mais fera você vai ficar. Entendeu? Sobrancelha. Tem segredo também. Tentei a ela. Bem bonitinha. O rímel de sobrancelha. Tá? Tem uns mais clarinho e tem uns mais escurinho. Eu gosto... Eu gosto da minha sobrancelha mais aparente. Tem gente que não gosta, né? Ó. Vou pegar um pincelzinho enxafrado aqui. Eu passo aqui e vou corrigindo. Aqui, ó. Ó, eu penteando meus cílios aqui, eu já saí assim, né? Porque fica uma maquiagem bem bonita, né? Só a pele. Eu gosto. Mas agora vamos pros olhos, né? Que é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Você só vai precisar de um pincelzinho gordinho assim. O contorno da boca rosa, tá? Vou fazer a minha sombra aqui. Vou usar o do meio. Não do meio não, vou usar esse aqui, ó. Esse aqui. É o mais forte. Parece que não, mas ele é. Pega um pouquinho, ó. Pega um pouquinho. Deposito. Ó, bolinha, bolinha pra cá, bolinha, bolinha pra lá. Sem segredo, gente. A mão bem leve, ó. Bolinha, 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 bolinha. E vai esfregando na sua pálpebra. Ó. Ó, se você quiser subir mais um pouquinho, você sobe, ó. Aí você vai fazendo aqui, ó. Ó, sem segredo. Bolinha pra um lado, bolinha pro outro. Ó, se você quiser subir mais, você vai esfumando. Na época, né, quando eu era maquiadora, não tinha esse negócio de esfumar, não. Só tacava lá. E aí ficava aquela coisa feia e horrorosa. E a gente achava que a gente tava abalando, né? E ficou um olho bem legal. Ó, vocês tão vendo? Vocês tão vendo a diferença? É um olho bem legal pra você usar de dia. Se você quiser ele mais dramático, você escurece mais um pouquinho aqui, depois você joga um brilho. E fia. Você tá maravilhosa. Aí tá vendo? Esse é o olho que eu fiz naquele dia, tá? Não vou fazer nada além, porque foi esse olho. E tá pronto. Tá pronto o olho. Como muda? Vou me chamar. Você vai ter aqui, por cima de um preto. Agora, o que que eu passei lá? Lá eu coloquei um pouquinho de iluminador aqui no cantinho e aqui no arco da sobrancelha. Nós vamos fazer também, ó. Pega um pincelzinho assim. Assim. Pequenininho. Ó, e a gente vai fazer aqui, ó. Com o iluminador. Toma uma iluminadinha aqui. E o iluminadinho meio que subindo, tá vendo? Ó, que bonito que fica. Ó. Tá vendo que chique? Dá um glow, um glow. Não precisa nem de glitter e nada. A gente pega um pouquinho aqui, ó. Põe aqui. A parte de cima da... E aí, gente? Fui começando a dar curso, curso, curso. Comecei a me especializar mais. E aí, minhas maquiagens foram ficando assim. A coisa mais linda do mundo. Eu tava tão orgulhosa de mim, saber que eu consegui, né? Disso. Eu passei pra isso. Eu tava muito feliz, né? Muito feliz. Só que daí, né? Deus muda os nossos planos. E aí, eu fiz um vídeo na internet que foi o vídeo da base, que vocês sabem, né? Como que foi que aconteceu. E explodiu. E explodiu o vídeo da base. Ó, a cor de batom que eu tô naquele vídeo é esse aqui, tá? E aí, eu dou a sou, sou o Kismi. Ó. E é isso. Aí, tipo assim, se você quiser deixar mate, ele vai secar e vai ficar mate, né? Ou se você quiser colocar um gloss também. Que é muito legal. Eu não gosto de passar gloss por cima porque... Ai, o cabelo bate muito, né? E aí fica... Ai, vira um trem. Eu não gosto. Eu gosto mais de deixar mate. E é isso. Gostaram? Bem simples, fácil de vocês fazerem, tá? E é igual eu tava falando. Não era dos planos de Deus eu continuar sendo maquiadora, né? Graças a Deus. É através da maquiagem que aconteceu da gente viralizar nas redes sociais. Sou muito grata pela maquiagem na minha vida, né? Hoje, eu não sei se eu consigo mais fazer essas maquiagens aqui. Eu creio que sim, né? Porque o que a gente aprende, a gente nunca esquece, né? Mas eu vou tentar trazer outro vídeo maquiando outra pessoa aqui, sério, né? Pra ver se eu consigo. Vamos ver. E essa foi a maquiagem, né? Ensinando vocês um pouquinho que maquiagem não é difícil de se fazer. É só você ter... E praticar. E praticar muito que vai dar certo. Tá bom? Maquiagem simples e bonita pra você usar à noite ou durante o dia. É lindo, tá? Então, se você gostou, se inscreva no canal, ativem os sininhos, tá bom? Pra me trazer outros vídeos como esse. Tá certo? Põe aí seu nome, de onde que você é nos comentários. Fala se você gostou que a gente vai estar respondendo vocês. Tchau! Tchau! Obrigado.